Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estou aqui para trazer uma dica para você aí que tem Play 4, Xbox, Play 5, Xbox Series X e PC que já saiu o PES 2021, é isso aí esse jogo aqui, o versão Lite. A versão Lite é a versão grátis do PES 2021 do modo My Club que tem para todos os consoles e já saiu desde ontem, desde domingo, desde o dia 6 de dezembro já está disponível o PES Lite para todo mundo e eu vou mostrar aqui como é que você faz para achar ele porque como sempre ele fica meio escondido, é meio bosta isso em todas as plataformas, então eu vou mostrar aqui para vocês agora no Play e mais ou menos é a mesma coisa que você vai ter que fazer tanto no Play quanto nos outros consoles, tá? Primeira coisa aqui no Play, vamos vir aqui na Store, tá? Muito belezinha e daí você vai vir aqui embaixo no Play, está mais fácil esse ano, você vai vir aqui embaixo e você vai vir aqui na opção Gratuito, está vendo? Vem aqui nessa opção Gratuito, olha que beleza, você vem para o lado e não está aqui ainda, né? Mas se você vier um para baixo, ele é gratuito para jogar, o que acontece e o que aparece, está aqui e Football PES 2021 Lite, está aqui gratuito, você pode clicar bonitinho nele aqui, ele vai entrar na página, você pode já baixar aqui, eu não preciso porque eu já tenho o jogo completo, né? Então eu não vou fazer isso, porque ele vai baixar só a versão do MyClub, né? A versão grátis, então eu não tenho, mas é só você clicar ali em baixar, ele vai começar a baixar o jogo e pronto, você pode jogar de graça o PES 2021, óbvio que o modo MyClub, né? Não tem a Master League, não tem o Rumo Estrelato, não tem os outros modos, vai ter só o modo MyClub e vai ter também o modo Torneio Online, também fica disponível. Não sei se esse ano vai estar, mas geralmente está, vamos até dar uma lida aqui, ó. O PES 2021 Lite hoje mesmo para começar o Final Match Day, ele não diz aqui os modos, infelizmente, ele não vai dizer aqui, é isso aí, ele não diz aqui os modos, mas todo ano tem sido isso, tem sido o MyClub e o modo Torneio Online. E agora que eu vi, eu não sei se você tem um Ronaldinho de... um Ronaldinho de chapéu ali no canto, muito engraçado, mas é isso aí, pessoal, esse aqui é o PES Lite, é uma dica ultra simples, tá? Nos outros consoles e no PC também aí na Steam, se você não estiver achando, igual eu mostrei aqui, tá? Nas regiões, é muito simples, é só você ir lá na sua aba de busca, em qualquer um desses, tá? Entra aí na aba de busca deles e você digita isso aqui, ó. PES, PES, aí você bota o ano, óbvio, né? PS2, opa, 2, 3 não, 2, 2, 1, daí dá o espacinho e digita Lite, L-I-T-E, tá? E daí você vai achar. Aqui no Play não tá funcionando, por isso que eu mostrei pra vocês esse jeito aqui no Play, mas nas outras plataformas eu já fiz a busca e já está funcionando, tanto no Xbox quanto aí no PC, tá? Então é só você buscar aí o PES Lite, L-I-T-E, tá? É assim que você escreve, L-I-T-E, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, apareceu aqui, ó, o E-Football, não sei porque não tá em primeiro, mas tá lá embaixo, que você vai achar assim, ó, L-I-T-E, PES 2021 Lite, é, e pronto, é só baixar e se divertir com o PES de graça. Mas é isso aí, pessoal, essa era a dica que eu tinha pra trazer aqui pra vocês por hoje, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação, não esqueça de seguir as novas redes sociais, também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo?